Fala minha turma boa do canal, trazendo aqui o cantor Gustavo Lima passando o maior sufoco, parece um replay, mas de quem hein Cleber? Aparece que faltou gasolina de novo no carro, vocês lembram de um vídeo antigo aí há uns 5, 6 meses que o Gustavo Lima estava na estrada e de repente faltou combustível no carro e agora aconteceu de novo, só que foi com o carro de um colega que estava levando para a sua casa galera será que o Gustavo Lima precisou empurrar o carro hein? já já vocês vão conferir esse vídeo, mas antes se você não for inscrito no canal aqui se inscreva, comenta e compartilha, que é o De Olho nos Stories e tem vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Simbora para o vídeo, fui! Meu Uber, olha ele aí, o Uber do homem Precisou de uma corrida, chama no direct Chama no direct, vou te levar na sua casa, mas não sei se a gasolina vai dar Sempre sobra pra mim Calma aqui ó, olha ali Vai lá ó, vai cair, vai cair Amigo Nós que é pobre não pode usar um carro desse Não pode cara, eu te falei, não dá Eu até achei que esse carro era elétrico, eu fui o banheiro solto do meu choque Amigo No choque? Não pode, olha lá É 1 quilômetro e 500 metros por litro Tá louco Não dá 2 quilômetros por litro Você viu que eu estou andando devagarzinho né? É, é isso aí Aquele abraço aí, tamo junto Amigo, você está com medo de ficar na estrada Cara, eu vou te contar, passar por isso mais uma vez Olha lá Eu vou te contar, mas parece que tem, já tem 2 horas que tem Amigo, ele está aumentando os carrinhos ali Olha aqui, olha aqui ó Não compre esse carro É 1 quilômetro e meio por litro Sai fora Vou ficar na estrada 1 quilômetro e meio Amanhã no Léo Dias Gustavo, ele me empurra o carro Vai descer pra empurrar É uma olhada Mais 5 que em cima Me iludir De novo Me chamou de vida Agora me chama de moça É uma olhada